Fazer o que se o nosso bonde é monstro? Fazer o que se nós somos perigosos? Faz justiça e liberdade Um salve pra família É o bonde da Tony Calde Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA V Vida Real Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou rapaziada? E já deixa aí nos comentários, hashtag van Quem não tá com uma vãzinha aí do parceiro E nós já tá indo lá buscar a nossa motoca, a fã, certo? As peças chegou, já montamos E eu vou trazer ela pra cidade pra terminar o projeto Demorou? Ela tá meio Bahia, o cara mandou uma foto Ela tá meio Bahia rapaz Tá meio colorida Porque o projeto não acabou, certo? Eu só mandei pintar, coloquei as peças lá Só pra gente já trazer pra cidade Pra ela já tá andando, tudo de boa E mano, antes de eu ir lá pro interior buscar ela Vou passar ali no parceiro cortar o cabelo Que eu tô uns dias sumido Tenho que dar um talento no belo E peguei a van do parceiro, como eu falei Pra entrar e buscar uma moto E só vamos rapaziada Daquele jeito, passar ali no cabeleireiro ali Tá ligado? Vamos com a vãzinha Depois tá indo buscando a motoca Daquele jeito E rapaz, esses dias eu tava sumido, mano Falando fora aqui do vida real Porque meu computador deu tela azul Tô gravando esse vídeo hoje pra vocês no sábado Já vou postar hoje, demorou? Computador deu tela azul Um monte de B.O. aí Tem que formatar Tá ligado Tá passando no cabeleireiro agora A gente tá cortando o cabelo Deixando naquele jeito É nóis, rapaz Tá colocando as 160 aí atrás da van Tá trazendo ela pra cidade, mano Como eu falei, ela vai tá meio colorida Meio Bahia Mas, parça Só pra gente tá dando um pião com ela Tá finalizando o projeto aqui na cidade Pra tá trazendo ela, mano Senão Ela vai ficar pra lá E eu não vou trazer essa moto, mano Então eu já mandei montar daquele jeito mesmo Só pra gente Tá trazendo ela Aí, rapaz Acabei de sair aqui do cabeleireiro, mano Ó, deu uma talenta no cabelo Tá ligado? Na lojinha do parceiro Aqui, no cabeleireiro do parceiro Se você encosta aí Dá um talentinho Agora vamos lá pro interior Tá buscando a nossa moto Tá trazendo a bichinha direto pra cá, mano Não sei se eu já vou levar na minha casa Se eu já vou tá Deixando ali no parceiro Que ele vai tá pintando, né Como vocês viram aí no último episódio É... Eu trouxe as peças dela aqui pra cidade, né Pra pintar Conforme eu não tava com a câmera, né, mano Porque a câmera tinha dado problemas aí e tal Não tava gravando É... Eu já levei as peças pra lá, certo? Já montamos tudo E agora é só buscar danada, mano Eu não vou vir com ela andando Conforme... Tá tendo que ligar uns bagulhos nela aí ainda, rapaziada Ela não tá ainda com umas falhas, tá ligado? Porque colocou o tanque Acho que não ligou a bomba Tá tendo que fazer uns BOzinhos lá nela ainda Mas isso aqui em casa eu faço, tá ligado? Só vamos lá Agora tá buscando ela Talvez eu já coloco ela pra andar hoje Ou no próximo episódio aí Ela já vai tá andando pra rua A vãzinha tá chorando pra ir Vou ir por aqui, rapaz Pra evitar comando, tá ligado? Blitz Aqui, mano O bagulho eu sou de menor Tô com a vãzona Nem é minha Pode ver que aqui não tem nem muito carro Cortando tudo as avenidas Tá ligado, rapaz O vídeo não fica muito longo, mano Que eu acho que vou ter Eu tô querendo colocar a moto pra andar nesse vídeo ainda Pra gente dar uma voltinha com ela O vídeo não tá ficando muito longo Acho que eu vou meter um corte aqui, rapaz E a hora que eu estiver chegando lá Ou a hora que eu já estiver com a moto Colocada aqui dentro da van Eu volto, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo aí Certo? Vou gravar mais um pedacinho pra vocês Chegando até ali na pista Daquele jeito E ainda eu tenho que, mano Configurar essa câmera aqui ainda, rapaz Pode ver que ela tá dando umas engasgadas aí Umas travadas aí ainda O gráfico não tá muito bom dela Tem que tá configurando ela ainda, mano Agora vai no Naspress Só pra soltar pra vocês Tá ligado Deixa o likezão no vídeo Se inscreve Ativa o sino Comenta Que é muito importante Então, rapaz Vou meter um corte aqui A hora que eu estiver chegando lá Eu volto, demorou? Pro vídeo não ficar muito grande aí Ainda vai tacar-lhe o pau Na vanzoca, moleque A vanzoca dele é de fazer Uma entrega aí mesmo Ele entrega a caixa, tá ligado? Vou pôr um gás aqui também Aproveitar Porque, mano Lá não vai chegar, não Que só a gasolina que tá aqui Demorou? Então, quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês Forte abraço Vou colocar um crédito Aqui no celular também Mano, tomar peniqueira Que eu cortei o cabelo, parceiro Aí, vê se ficou da hora, rapaz É, moleque Daquele jeito Vou pegar uma coquinha aqui Colocar um crédito E é nóis Rapaziada Já tô aqui Já peguei a fan E se liga como ela tá, mano Essas três cores Tá mó feia Zoada Mas, só montei ela Pra ela tá levando pra cidade Tá finalizando lá Pode pá Como eu falei É, frente tá vermelha Tanque tá branco A tampa do tanque Lá, ó Em volta Tá preta ainda Porque Mano, tá um trampo Essa moto, rapaz Tá dando uma dor de cabeça Tá dando uma dor de cabeça Que, parceiro Falar pra vocês Mas, logo, logo Ela vai tá zero Vou tá colocando Ela dentro da van Tá levando ela Como eu falei Não tá ligando Tá tendo que mexer Na bomba dela Vou ver se eu coloco Pra andar nesse vídeo Se não, só no vídeo que vem Morou? E é isso, mano Tá ligado Pelo menos Ela já tá nova de novo Só tá Falta pintar Que boa É, bicho Tá ligado Eu achei feia Bahia demais Esse preto, branco e vermelho Aí Mas É o que tá tendo, rapaz Mandando pintar Só pra tá montando E é nóis Vamos colocar ela aqui Dentro da vanzinha Que eu já mostro Ela aí dentro Pra vocês, mano Aí, rapaziada Coloquei a fan aqui, ó E só vamos levar Agora pra cidade Certo? Tá ligado, mano Bichinha Agora vai ficar um bom tempo Como eu falei Eu vou ver se eu cato Uma moto de leilão Porque ela vai ficar internada Um bom tempo agora lá Até Pintar Fazer o que tem que fazer Mudar Umas peças Que eu tô planejando mudar Ela vai ficar um tempinho Internada, rapaz Mas Tô vendo que eu vou catar Uma motinha de leilão Pra tá substituindo ela Por um tempinho Até ela ficar pronta, mano Porque Até mexer nela, rapaz Vai um tempinho, mano E eu não quero ficar sem moto Como eu tenho que trampar Ficar usando moto dos outros É foda Vou ver se o cara Tomar leilão Só pra tá fazendo Os bagulhos do dia a dia Aí, mano Então vamos embora pra cidade Tá levando essa moto E boa Mano Mano Chegando na cidade Eu vou finalizando o vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo Esse vídeo eu não vou botar ela pra andar Mas vamos ver, mano Se pá eu coloco Se pá não Porque Parça Vai ter que fazer Umas pá de fita nela ainda Que eu tava vendo ali Vou lá pela rodovia Que eu vou meter a marcha Dá hora de dirigir vãzinho, hein, rapaz Só vamos daquele jeito, mano O bagulho também já tá ficando de noite Eu acho que eu não vou mexer nessa moto não, mano Hoje Só amanhã Daquele jeitão É Marcha na van Tá levando a van pro parceiro ainda hoje O bagulho tá foda, rapaziada Mó corre Hoje eu não vou trampar Já tô perdendo dois dias de trampo Segundo dia hoje Pra ficar atrás dessa moto, tá ligado? E é nóis Daquele jeitão Vamos Ir pra cidade Que, mano É Vou ver se eu trampo hoje Porque, mano Não posso ficar sem trampar assim, rapaz Senão não vou conseguir pagar essa moto, mano Tô tendo que pagar ela ainda Vou ter que pagar as peças agora Até com o GS Deu uma força, né, mano Deu metade do dinheiro Mas o resto eu tô arcando Também que a vanzinha salvou nós, mano Tô vendo ali, rapaz Comenta aí, mano Que moto eu pego de leilão, certo? Tô vendo uma DT 200 Azul Pelo Pelo do cabelo, mano Dois tempos Nunca tive uma dois tempos Vamos ver Se é agora que nós temos uma oportunidade aí Tá pegando, mano Leilão Preço bacana pra nós Comenta aí Comenta aí se você quer que a gente pegue ela Ou outra moto Tô pensando uma Pop Uma Beast também Uma moto mais Baixinha, né, mano Tá deixando essa moto aqui agora, mano Essa moto tá me dando uma dor de cabeça Já que eu tô injuriando Será que passa aqui, mano? Ufa Então, rapaziada Vou finalizando esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Foi lá buscando a moto Próximo vídeo Se não for colocando ela pra andar Vai ser buscando a moto nova Então já se inscreve Ativa o sino pra não tá perdendo nada Demorou? Forte abraço pra geral Fica com Deus Se inscreve Desculpa a ausência de vídeo Mas tá voltando agora É nóis, rapaziada Forte abraço pra geral Fica com Deus Valeu, falou e fui!